Alô galera, tudo bom? Fazendo esse vídeo um pouco rápido, pois tem muita coisa aí pra fazer Final de janela, temporada começando Como vocês já sabem também, eu sou comentarista esportivo E enfim, estou aqui pra responder uma pergunta rapidinho Do nosso amigo LP Futebol, se eu não me engano Um dos nossos assinantes aí do canal E ele pergunta a seguinte coisa Bruno, deixa eu trocar de bom aqui Bruno, peneira de vídeo Como funciona a peneira de vídeo? Enfim, geralmente a gente chama de analista de vídeo A pessoa no caso que faz essa análise aí do material da galera Da galera que está mandando para os clubes A galera separa geralmente Essa pessoa que faz essa análise se chama analista de vídeo Aqui é o vídeo analista, no caso na Inglaterra E enfim, ele separa geralmente o material Não chega a ser uma peneira Ele separa o material assim que ele mais gosta Do jogador que bate com o perfil do clube Para depois, no caso, mandar o jogador para a avaliação Enfim, não é peneira, pelo que eu conheço Pelo que eu conheço, não é bem uma peneira É sim uma, podemos falar, uma inscrição para um teste no clube O clube, no caso, te dá uma chance para você entrar em teste ali Ele entrar em teste naquele clube Ele analisa o seu vídeo e depois te chama Geralmente para duas semanas de teste no clube Duas semanas aí treinando com o clube Para depois, se você passar dessas duas semanas Geralmente ele te dá mais duas semanas Para você treinar com o grupo Que já está no clube, entendeu? Geralmente você treina com reservas Para ver se realmente Vale a pena aquele clube investir em você Se realmente ele pode te contratar Mas geralmente a gente chama isso de Vídeo analista aqui Ou analista de vídeo No caso, você envia o seu DVD A pessoa vai lá, separa, entendeu? Os melhores DVDs que ele recebe um monte E depois dele separar esses DVDs Enfim, ele chama essas pessoas daí Para fazer um teste, no caso E depois de fazer esse teste Você pode ficar duas semanas com o grupo No caso do clube E depois, no caso Você tem aí a chance de estar Entrando, sendo inserido aí no caso No escalão do clube Mas enfim A gente, na verdade Pelo que eu conheço Eles não chamam como peneira Entendeu? Eles chamam como isso daí E tinha mais um tópico também Que eu gostaria de falar sobre Para vocês Ah sim Existem algumas pessoas Alguns scouts Que eles vão para Uma determinada área E começam a filmar Time contra Entendeu? Começam a filmar ali Campeonatos e tal Para depois Ser analisado em um clube No clube com o qual ele trabalha E nesse clube que ele trabalha Ele vai escolher algumas peças Entendeu? Chaves daquele jogo E daquelas peças vão ser chamadas também Para fazer o teste Mas não é análise final do clube Aquele vídeo no caso Mas enfim Geralmente acontece isso também O scout vai lá Filma Um jogo Entendeu? Na sua área que você mora Ou em algum lugar E esse vídeo ele leva Para o clube Para ser analisado Por outros scouts Uma mesa No caso técnica Que irão avaliar Se Quais peças ali Daquele jogo Podem ir até o clube Principal Para fazer um teste Ok? Espero ter aí ajudado Qualquer coisa Manda e-mail Fala Bruno Não entendi De novo E aquilo que eu falei Mande sempre Com a localização O LP Futebol de Angola Legal Procurei saber Com alguns amigos também E se eu obter Mais alguma resposta Tá faltando alguma resposta De alguns amigos Se eles falarem Não Aqui em Angola Funciona diferente Aí também Eu vou passar Para vocês Como que funciona O sistema em Angola Mas a princípio É dessa forma Ou você manda Para o clube O clube ver Pô legal Vou dar uma chance Para ele fazer o teste aqui Ou o clube Com o scout Vai até algumas localidades Filma um jogo E chama aquelas peças-chave No caso Para estar participando De um teste lá Pois bem É isso aí meu amigo Um abraço aí a todos Boa sorte Não desiste aí Dos seus ideais Entendeu? Futebol é foco Entendeu? Cabeça tranquila Entendeu? Uma hora Você tentando ali Você encaixa Não quer dizer Que você não é um bom jogador Como você não passa no teste Mas sim Porque você não se adaptou A aquele perfil Não é o perfil Que aquele técnico Está procurando Enfim Assina aí nosso canal Para que a gente possa Estar fazendo junto Um trabalho legal Posso estar sempre Tirando a dúvida de vocês Agora eu vou lá Que eu tenho aí Uma narração Para fazer pelo UEFA Grande abraço Até a próxima Tchau 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 tchau